Olá pessoal, meu nome é Marina Caetano, eu sou coordenadora de projetos da Fundação Conrad Aldenauer na área de descentralização e desenvolvimento sustentável. E hoje nós temos um parceiro muito especial que está do outro lado do país, em Santarém, mais especificamente na Vila de Alter do Chão. A gente está hoje com Caetano Scannabino, empreendedor social e coordenador da ONG Projeto Saúde e Alegria. E, bom, o Projeto Saúde e Alegria, para quem não conhece, é uma ONG fundada em 1987, que atua com comunidades tradicionais da Amazônia paraense. Então, nós temos uma parceria, a CAES tem uma parceria com o Saúde e Alegria de mais de 25 anos, nós temos muito orgulho dessa parceria, que é uma parceria de confiança mútua e de muito aprendizado. E os quatro focos principais do Saúde e Alegria são desenvolvimento territorial, educação, cultura e comunicação, saúde comunitária e economia da floresta. A CAES, né, aprendeu com o Saúde e Alegria que economia e meio ambiente, elas não são antagônicas, mas que elas podem caminhar juntas e esse é um dos grandes motivos da nossa parceria. Então, vou passar agora a palavra para o Caetano Scannavini e já vou começar, Caetano, com uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta que vocês devem estar recebendo muito por aí. Como que vocês estão vendo, Caetano, o impacto da Covid-19 nos territórios indígenas e ribeirinhos nos quais vocês trabalham, mas também nos quais vocês estão próximos aí no Pará? Oi, Marina, oi a todos e todas da Fundação, é sempre um prazer estar aqui de volta com vocês. É sempre uma emoção quando a gente lembra que são 25 anos de parceria em momentos da história de altos, de baixos, seja na Alemanha, seja no Brasil. E a gente junto aí, em mais um desafio agora, somando esforços aí para enfrentar essa pandemia, como o próprio nome já diz, é planetária, né, mais do que uma epidemia localizada ou na Amazônia ou na Alemanha. E estamos agora, no caso, aprendendo também muito de como a Alemanha fez e, quem sabe ali, dá alguma orientação para que a gente aplique lições aprendidas e bem-sucedidas no nosso país, né. Bom, a questão na Amazônia em si, ela é tão complicada quanto em outros contextos, eu não vou falar que aqui é menos pior ou pior, enfim, a gente está numa situação que é nova para o planeta inteiro, é nova para os governantes inteiros, prefeitos, governadores, presidente, chanceler, para a própria ciência. Agora, o que a gente observa em termos de desafios mais específicos no contexto amazônico, um, quando a gente fala de populações indígenas, né, historicamente elas são muito mais vulneráveis a ocorrências respiratórias, gripais, do que uma população, por exemplo, que vive numa grande metrópole, até porque a convivência histórica delas, né, com outras pessoas, outros vírus, ela é muito menos intensa, muito menor do que se morasse em São Paulo, no Rio de Janeiro, o que provavelmente também acaba gerando, né, menos defesa, menos imunidade para esse tipo de vírus, de situação. E o Covid é uma coisa exótica na Amazônia, uma coisa nova, ela não surgiu aqui, e aí, pelo contrário, é mais uma doença que eles chamam de doença de branco, que vem afligir as etnias aqui na Amazônia. E o que mais matou índio na história do Brasil é gripe, né. Então, isso aí nos preocupa quando eles têm alguma situação respiratória, a gente vê que incha, é diferente, por exemplo, do pessoal que está numa grande cidade, cidade, é uma gripezinha, no caso ali, né, mas não estamos tratando nem de gripezinha em grande cidade, nem de gripezinha na Amazônia, a gente está vendo aí que a situação é muito mais grave. Então, esse é um problema, né, de vulnerabilidade dessa população. A questão dois é infraestrutural, esse aí não é um problema só, né, das áreas rurais da Amazônia, é um problema da Amazônia como um todo, tanto que a a primeira região no país a colapsar é o norte, a região norte, a começar pelo Amazonas, a começar principalmente por Manaus, onde vive 50%, pouco mais até da população de todo o estado. A gente está aqui em Santarém, estamos na fronteira com o estado do Amazonas, no oeste do Pará, e o colapso não necessariamente está ligado à quantidade de casos, isso e aquilo, mas está ligado exatamente à quantidade de casos versus o que o sistema, o que a estrutura de saúde da região pode comportar ao mesmo tempo. Por isso, o grande esforço ali dos isolamentos, dos distanciamentos, de poder espaçar, né, esse processo de contaminação. Tudo bem, para você vencer uma pandemia ou uma epidemia, você precisa de mais da metade da população ter passado por aquilo, ter gerado anticorpos, mas você pode passar por aquilo com todo mundo em 40 dias ou com todo mundo em uma semana, duas semanas ou mais tempo, né, ou seis meses. Então, quer dizer, aí que entram os mecanismos de controle, quando você não sabe direito o que fazer, a melhor coisa é se prevenir, enquanto a ciência vai estudando dia e noite soluções, tratamentos, alguma droga específica, uma vacina, quem sabe aí numa situação milagrosa de surgir antes até de 12 meses, 18 meses. Então, no caso da Amazônia, a situação é mais complicada no sentido do colapso, até em função de falta de leitos, falta de UTIs, falta de respiradores, o que agrava a situação, porque você pode ter óbitos, não necessariamente causados só pelo vírus, mas também pela falta de tratamento, pela falta de tratamento adequado e em tempo hábil. Então, hoje a gente já vê em Manaus uma situação de colapso também de praticamente todas as UTIs e leitos para situações de agravo ocupadas. Quem tem uma situação de agravo, não tem como ocupar ali ou como ter aquele tratamento, acaba morrendo em casa, você já tem óbitos em casa e o colapso já atingiu aquele estágio que é duro de ver, que é quando colapsa também o sistema funerário. Então, tudo isso que aconteceu e está acontecendo lá, a gente quer evitar aqui. E é o que a gente está fazendo aqui, dentro de uma soma de esforços aí com o poder público, para poder reforçar um pouco essa infraestrutura, reforçar um pouco a questão da informação, focar um pouco a comunicação para esse tipo de público da área rural, da área ribeirinha, que é diferente, mais ou menos, daquele público quando você liga a televisão. Então, como é que vocês têm atuado, né? Você acabou de falar que vocês têm atuado com o setor público, mas a gente sabe que vocês também têm parcerias com universidades, com a Universidade Federal do Oeste do Pará. Então, a gente queria saber como vocês têm atuado nessa área de saúde, mas também nas outras áreas temáticas que vocês trabalham nesse momento. Isso. Então, para a gente, por um lado, toda aquela programação que a gente tinha previsto, inclusive ver atividades ali de oficinas, eventos de formação, seminários, de outras áreas que não fosse saúde, infelizmente tivemos que adiar. O que a gente fala para as comunidades é que não foi cancelado, foi adiado. E, assim que possível, vamos retomar, né? Mas quem vai dizer, assim que possível, é a ciência, é a questão médica, a questão clínica e não o achismo, né? Até porque, para quem está aqui na linha de frente combatendo o vírus, a gente não pode ser um elemento que vá levar o vírus para outras áreas isoladas, que é o foco do nosso trabalho, são comunidades, né? Às vezes, que estão a um dia de distância de viagem dos grandes centros urbanos. Então, assim, uma das coisas que a gente começou a fazer e já até se antecipar ainda em janeiro foi tentar remanejar alguns recursos que a gente tinha e conversar com os doadores no sentido de poder disponibilizar essa verba para a questão preventiva em relação ao que estaria por vir. A gente já acompanhava um pouco a situação na China, já olhava, puxa, é respiratório, isso aí passa fácil, não sabemos direito, o que a gente pode se antecipar? Então, começamos já a viabilizar algumas reformas na própria embarcação à Baré, cuja gestão naval hoje é da UFOPA, da Universidade Federal do Oeste do Pará, e a gestão assistencial do serviço de atendimento do barco hospital é da CENSA, Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, e o Saúde e Alegria hoje trabalha no campo das ações complementares, porque aí, quando era a gente que tocava tudo, construímos um modelo, felizmente foi reconhecido como política pública, esse modelo baseado num barco hospital, hoje já é seguido aí pelo Ministério da Saúde, já existem 68 embarcações, se eu não me engano, espalhadas ao longo de toda a Amazônia e Pantanal, a gente fica muito feliz de ver uma coisa que deu certo aqui, poder estar ajudando outras regiões. Mas, no caso agora, seria começar a projetar rodadas, não necessariamente só de atenção básica, mas rodadas que pudesse ter um foco no atendimento, numa campanha específica em relação ao combate ao COVID. Então, teve uma primeira rodada, esse ano, a gente conseguiu antecipar algumas verbas até para reformar a embarcação, mesmo que não tenha chegado ali no perfeito, o motor é velho, aquela coisa toda, foi possível fazer uma rodada, fazer imunização de H1N1, é fundamental, por exemplo, inclusive para os idosos, poder ter feito uma campanha que chegasse lá a vacina anticripal, até para poderem estar mais fortes aí numa situação de enfrentamento de um novo vírus. Uma outra coisa também, foi construir também com a Universidade Federal do Pará, com a área de tecnologia, mobilizar em Santarém redes de impressoras 3D, de modo que a gente pudesse estar somando esforços para produção e confecção de máscaras e óculos, EPI, de proteção individual, focado em profissionais de saúde, quem está na linha de frente. Essas máscaras de acetato são de uso, principalmente para quem está operando ali dentro das UTIs, e é fundamental, antes de qualquer coisa, a gente poder garantir a proteção dos próprios profissionais que cuidam da gente. Porque o colapso começa com a falta de material de proteção, enfermeiros, enfermeiros, médicos acabam se contaminando, aquele grupo de trabalho tão fundamental para poder nos ajudar no atendimento acaba perdendo para o vírus, então você tem menos gente, você tem mais paciente, e aí a gente começa a caminhar rumo àquele colapso que eu já comentei aqui, que é tudo que a gente quer evitar. Somado a essa questão de suporte à embarcação, de suporte dentro de uma rede de tecnologia, construção de EPIs de acetato, a gente iniciou também o apoio para redes de costureiras solidárias, que podem estar trabalhando na sua própria casa, e a gente poder estar apoiando com recurso e com equipamento básico também de proteção para elas. O serviço de confecção de máscaras cirúrgicas, mais simples do que de acetato, de TNT, mas que tem uma demanda gigantesca nesse momento agora, só em Santarém, a demanda chega em torno de 7.400 máscaras de pano de TNT por semana, um produto em falta, um produto de tecido simples, e que hoje o país está sofrendo para conseguir produzir e confeccionar. Então, como é que você pode unir o útil ao agradável? Mobilizando costureiras, dando uma oficina, porque é uma máscara um pouquinho mais robusta que aquela máscara de pano para o público em geral. Ela tem que ter duas, às vezes até três camadas de tecido TNT, e alguns regramentos. E a gente está aí, nessas próximas duas semanas, conseguindo confeccionar 15 mil máscaras, que estão indo direto para a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém para uso imediato desses profissionais heróicos ali, muitas vezes sem condição, salários parcos ali, mas que estão salvando vidas e daqui a pouco, quem sabe, estão salvando as nossas vidas aqui. Então, essa é uma terceira linha também. Ao mesmo tempo, você gera renda para essas costureiras com um trabalho sem sair de casa. Elas produzem isso dentro das casas delas mesmo. Então, a nossa ideia é estar começando essas linhas de frente aí, pensando numa campanha, principalmente ao longo de quatro meses, maio, junho, julho e agosto, que a gente pudesse, não digo resolver todos os problemas, mas, quem sabe, atenuar ou deixar esse colapso que está em mente aí, menos pior. Outra linha de frente que a gente está conseguindo aí alguns apoios é para conseguir fornecer equipamentos de proteção e ajuda alimentar para as populações no interior, indígenas, ribeirinhos, em situação mais vulnerável e que não estão sendo alcançadas pelos programas governamentais. Também tudo isso em conjunto com o poder público, as secretarias municipais de saúde, o Dizei, Departamento de Saúde Indígena, Dizei Tapajós. Então, estamos apoiando aí populações aqui do Baixo Tapajós e também do Médio Tapajós, sobretudo as aldeias Munduruku. A gente perdeu a primeira batalha, que foi a primeira semana de abril, no sentido de terem vindo muitos índios para poder pegar a Bolsa Família, comprar coisa, aposentadoria rural. E, ao retornar para as aldeias, o grande risco é que isso aí tenha uma bomba epidemiológica, possa estar gerando novos casos. Mas a gente não quer perder a primeira semana de maio. Então, o que eles viriam para a cidade fazer, a gente está tentando se mobilizar, inclusive com os agentes públicos do Dizei, de poder estar levando para eles em loco na própria aldeia. Pelo menos, como é que a gente consegue segurar essa peteca aí ao longo de 60, 90 dias, quando o pico vai chegar mais aqui. Ele é um pouquinho mais atrás. O colapso chega antes aqui, mas o pico chega depois dos grandes centros de São Paulo e Rio de Janeiro. Uma outra linha de frente é com a CESPA, com o governo do Estado, que é a mobilização com outros agentes também, da sociedade, de tecnologia, para máscaras também de UTI. A gente está conseguindo cerca de 10 mil máscaras para a região e a ideia é estar atendendo 10 municípios, não só Santarém, mas 10 municípios, inclusive Altamira ali, com o fornecimento imediato desses equipamentos de proteção para os agentes públicos. Bom, acho que são várias linhas, a gente está tentando fazer o que é possível e a gente só está aqui também, forte, porque tem essa parceria com vocês. Fica o nosso agradecimento aí à fundação, está sempre com a gente nos momentos altos, nos momentos baixos, é isso que é parceiro. Eu queria destacar da sua fala duas boas práticas, na verdade, que a gente tem acompanhado, mas que tem uma complexidade maior na região. Uma é esse apoio a essa geração de renda, esse empreendedorismo, que é uma coisa que vocês já vêm fazendo. Eu imagino que, sem o turismo comunitário, sem o turismo de base comunitária, que é algo que vocês apoiam muito, deve estar sendo muito difícil para algumas pessoas conseguirem essa renda. Então, é muito bacana que vocês tenham conseguido se articular para isso. E o outro ponto é essa articulação com diferentes níveis de governo, que você citou tanto estadual, quanto com municipal, mas também com as universidades. Então, eu acho que são dois exemplos muito positivos de como vocês estão conseguindo enfrentar isso. Queria aproveitar para destacar. E, bom, vamos entrar agora para a última pergunta. A gente viu, Caetano, enfim, todo mundo que acompanha o nível de desmatamento na Amazônia, a gente viu, não com muita surpresa, os últimos números do DETER. Então, que é o sistema de detecção do desmatamento na Amazônia Legal em tempo real, a gente teve um volume de desmatamento que dobrou comparado ao mesmo período do ano passado. Então, de agosto de 2019 a março de 2020, comparado com esse mesmo período do ano passado. e eu queria saber qual é a sua expectativa, qual é essa perspectiva com esses números durante a pandemia. A gente viu algumas ações do Ibama já em territórios indígenas, aí mesmo no Pará, se não me engano foi no Sul. Então, eu queria saber como que você está vendo isso, como que vocês do Saúde Alegria estão enxergando essa perspectiva de desmatamento durante a pandemia. É, a gente enxerga com muita tristeza, lamentamos, porque eu acho que isso aí já vem de uma inércia desde o ano passado, em que a gente teve índices alarmantes de aumento do desmatamento, não confundindo como uma questão do governo Bolsonaro, necessariamente, todo o desmatamento da Amazônia. Infelizmente, é uma coisa que já vem de longa data, esse crescimento já vem. agora, com o atual governo, dado um discurso ali, meio que de inversão de valores, em que vou acabar com o ativismo, vou acabar com a indústria da multa, as ONGs passam a ser o cidadão do mal e o garimpeiro passa a ser o cidadão do bem, porque ajuda na economia. Há uma grande confusão nesse debate todo e o reflexo disso ele é bastante negativo para o meio ambiente, porque acaba dando a sensação para quem vive de ilicitudes aqui na Amazônia, desmatamento, garimpo, essa coisa, de que eles estão autorizados. Eu não acredito que o presidente seja a favor do desmatamento, mas esse tipo de fala é um pouco inconsequente e descuidado. e o que a gente vê aqui é uma proliferação, como eu nem imaginava que voltaria a ser como era, por exemplo, no início dos anos 2000, para não falar anos 90, voltando. Então está voltando violência, está voltando assassinatos de indígenas, de ativismo, de ativistas, está voltando um desmatamento de uma maneira que é bastante preocupante. A gente deve, se a gente chegou a 10 mil quilômetros quadrados de taxa de desmatamento na Amazônia no ano passado, deve chegar nesse ano a 15 mil. Pessoas de dentro do Ibama próximas já me alertaram que deve chegar a 15 mil. E pelo acordo de Paris, a gente teria que estar entregando para o mundo uma taxa em torno de 3,8 mil quilômetros quadrados de desmatamento anual. E o que é lamentável é ver, por exemplo, pessoas de dentro do Ibama, dirigentes do próprio governo atual, nomeados pelo próprio governo atual, sendo demitidos, inclusive por terem feito o que é de responsabilidade e competência deles fazer, como você bem citou, Marina, essas operações para coibir os garimpos ilegais. principalmente numa época agora em que esses garimpos são também um foco de contaminação para os indígenas que moram ali, uma vez que esses garimpos estão invadindo, são ilegais, é proibido que operem dentro de territórios indígenas. E dirigentes do Ibama que fizeram isso acabaram sendo exonerados. O que dá uma impressão ainda que, me parece, o governo não aprendeu com a lição dos índices do ano passado e, infelizmente, a gente não está otimista em relação a esse ano. Garimpeiro, madeireiro, desmatador não faz home office. Então, eles estão se aproveitando ainda mais dessa questão da pandemia, dessa questão da mobilização, da fiscalização para outros fins, as autoridades policiais também focadas na questão do combate ao vírus, até para poder aumentar os ilícitos. E a gente está vendo que o grupo mais sério dentro do governo que está tentando coibir isso também está sendo deixado de lado. Então, não é um cenário que nos dá otimismo, é mais uma situação a lamentar, num momento que já é difícil. Caetano, muito obrigada pelo seu tempo, é sempre um prazer falar com você, espero que em breve a gente possa se falar pessoalmente, a gente possa retornar às nossas atividades presenciais com as comunidades tradicionais, tanto na Resex quanto em outras áreas da região, e que eu possa estar aí com vocês para acompanhar essas atividades, também tomar um banho no Rio Tapajós, enfim, a gente espera que esses números do desmatamento, eles realmente não continuem explodindo e que a gente possa sair dessa pandemia, de repente, com outro olhar também para a Amazônia e para o seu desenvolvimento. Marina, a gente que agradece, agradecemos a fundação, estamos aqui nas trincheiras desse fronte aqui, seja no combate ao desmatamento, seja no combate ao vírus, saúde também é meio ambiente, está muito ligado à questão, e a gente é saúde e alegria, então, apesar dos pesares, apesar das más notícias, a gente não pode se prender só nas más notícias, então, fica aqui o meu conselho também de a gente estar preparado para as dores, dias piores virão, perda de entes queridos, mas aqui na linha de frente a gente tem que se prender também não só as perdas a quem se vai, mas quem fica, quantos a gente está conseguindo salvar com esse trabalho, essa parceria nossa, quantos a gente está conseguindo a partir da informação, da prevenção de um EPI, se prevenir de uma eventual contaminação, então, é isso aí que é daí que a gente tem que tirar a nossa força, então, não podemos, apesar dos pesares, perder a saúde e alegria, então, para terminar, eu passo aqui um bregão educativo do Gran Circo Mocorongo do Saúde e Alegria junto com Vanderlei Andrade. Alô, rapaziada, é Vanderlei Andrade, se liguem nesse alérgico, precaução, é a palavra-chave para o coroa não te pegar. Olha, meu amor, é simples assim, preciso que você fique longe de mim, se for tosse, febre, alguma dor, qualquer sintoma que seja coronavírus, sem se abraçar e sem beijar, não tocar nos olhos, boca ou nariz, evitar aglomeração, porque não é só um resfriado, dentro da sua casa é como ficar isolado sem te vir e sem enrolar. Oh, meu amor, não chegue perto de mim, põe na tua mão agora um pouco de álcool em gel. depois da quarentena, pode até rolar, mas por enquanto é melhor você se afastar, porque se ficar muito perto vai contaminar. Oh, meu amor, não chegue perto de mim, põe na tua mão agora um pouco de álcool em gel. Depois da quarentena, pode até rolar, mas por enquanto é melhor você se afastar, porque se ficar muito perto vai contaminar. Lave as mãos com água e sabão, usem álcool em gel, e se estiver com os sintomas, procure um médico. Coronavírus, mas credo. Há vaca. Também tem vários câmpos de álcool, Há vaca. Nambu. Tchau. Qu拜a.